Boa noite, tio Chico, tudo certo? Oi, Gustavo, tudo bom? Gustavo aqui de Cascavel, Paraná Oi, lindão Primeiramente, gostaria de te agradecer aí pelas suas dicas e orientações Porque depois de mais ou menos um ano e meio que eu comecei no motociclismo Eu fiz a minha primeira viagem já na rodovia esse final de semana Oh, que bom, que delícia 280 quilômetros Saindo aqui de Cascavel e indo para uma cidade assim aí na região de Maringá Mais para o norte Fiquei arrepiado agora Muito bom E nessa viagem eu fui com dois colegas que são mais experientes Que legal E aí conversando com eles, a gente estava falando sobre curso de pilotagem, né? Então assim, em Cascavel frequentemente tem no Autódromo Internacional O pessoal da MVM, Fábrica de Pilotos, por exemplo Eu estava analisando ali os requerimentos e eu vi que é necessário ter um macacão Para praticar no Autódromo e fazer esse tipo de curso, certo? Porém, eu não considero o macacão uma peça que eu usaria em viagem, né? Porque ele não tem bolsos, não tem aquela praticidade e tal Porém é requerido, né? E eu entendo que é a peça mais segura Nesse tipo de situação, qual que é o seu conselho para alguém que quer começar a fazer cursos Praticar, fazer Track Day Onde tem esse requerimento aí que é obrigatório A pessoa deve procurar um macacão mais econômico Porque não sabe se vai ter muito uso Deve procurar um macacão já usado de uma marca mais renomada Ou já deve ir para as cabeças e procurar um macacão top para não se incomodar Qual que é o melhor curso de ação? Boa noite, abraço Um beijo, Gustavo Primeiro que eu tenho que deixar claro para vocês Que o curso que o Gustavo está falando é um curso para piloto Para você fazer Track Day É diferente, tá? Até para todo mundo não pensar Puxa, mas para eu fazer um curso de pilotagem eu preciso ter um macacão? Não, galera Esse é um curso específico para pista Para Track Day Ou seja, ele vai aprender técnicas de pilotagem na pista com performance Diferente de cursos Tem cursos Que você vai para a pista Mas não é focado em performance Então você vai Depende muito do curso Tem curso que não é para você deitar na curva Nada disso É um curso para você aprender técnicas de pilotagem Então alguns instrutores, alguns cursos Eles não exigem macacão Eles exigem o que? É, jaqueta, luva, pota, calça Certo? Mas eles não vão exigir macacão Então no caso desse curso específico do que o Gustavo falou É um curso mais para performance Mais para pista, né? Track Day Aí tem que ter macacão mesmo, tá? Eu preciso separar as coisas Para que você que é leigo Não pense só, poxa, então eu não vou poder fazer curso Não tenho dinheiro para comprar um macacão Poxa, que pena Só aceita se tiver macacão? Não, galera Tem vários cursos Inclusive aqui no YouTube Tem ótimos cursos presenciais Aqui no YouTube tem canais Que são focados em direção defensiva Que ministram cursos teóricos Cursos práticos Então busquem Nunca deixem de buscar esse tipo de aperfeiçoamento Porque esse tipo de conhecimento Só acrescenta E lhe traz mais segurança Então tem vários cursos Tem curso de direção defensiva Tem curso para 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 Pilotagem mesmo Que não é só focado em performance Tem curso de performance Que é o que o Gustavo está buscando Para ir para o Track Day Que é massa E tem que ter macacão Neste caso Nos outros você vai ter que ter uma jaqueta Adequada Capacete fechado Não adianta botar aqueles capacetes coquinho Ou capacete Sem Que não seja full face E eu não estou falando Aqueles capacetes que remove a frente Aqui no alí É capacete aberto Mas capacete fechado Luva inteira Não aquelas luvas no meio dedo Que aí você vai estar Num local Treinando Então Tem muito curso legal E eu recomendo todos Obviamente que eu não estou falando Pontualmente Quando eu falo todos Assim Busque conhecimento Como diz o Bilu Agora Gustavo Eu recomendo Para você comprar Um macacão Da X11 Hoje o macacão mais barato Que tem Macacão novo Não recomendo você comprar Já um top usado Porque mesmo você comprando Um top usado Você vai pagar O mesmo preço De um novo da X11 Então na KM Motoshop Meu patrocinador Está aqui na descrição Eles enviam para o Brasil inteiro Eles tem um macacão Da X11 Que é o melhor custo-benefício Que tem Eu já vi esse macacão Tem vídeos aqui no canal Vídeos que eu fiz lá na KM Já tem um tempo Acho que já tem um ano Esse vídeo E o Vitor Não só o Vitor Mas o Gusta também Eles mostraram O macacão Que eu acho que no ano passado Era lançamento Esse macacão E esse macacão É ótimo Excelente custo-benefício E praticamente O preço que você vai pagar Nesse macacão É o preço de um macacão Top usado Então Por que eu recomendo Você compensar Com o macacão da X11 Primeiro que não é um macacão ruim É um macacão muito bom Só que ele tem Ele é mais pesado Do que os macacões Mais top E essa é a diferença maior É um macacão bem mais pesado Que quão mais caro é o macacão Mais leve ele fica Mais confortável ele fica Principalmente esses macacões Da Alpine Stars Tudo da Alpine Stars Tudo da Alpine Stars É extremamente leve E muito seguro Mas o macacão da X11 Acaba sendo um macacão de entrada E essa é a diferença Você subindo o degrau Do equipamento Você vai percebendo O que você quer Você quer avançar Para um macacão top De 10 mil reais Você vai para um macacão top Tem gente que começa Com um macacão de 2 mil E aí vê assim Não, pô Isso aqui já me atende Eu não estou todo dia No track day Eu não estou todo final de semana Eu não estou duas vezes Por mês no track day Eu vou uma venda Ou outra na vida Então para que eu vou Gastar 10 pau no macacão Já tem gente que vai Vira cachaça Eu conheço Gente que se apaixonou Meu amigo Vitor Durran Nosso querido mozão É esposo da Karine São proprietários da KM Motoshop Vitor virou piloto Piloto amador, gente Ele é piloto mesmo Vai para campeonato Corre Piloto amador mesmo Gostou do troço Virou piloto Então ele começou Dessa forma Tipo Ah eu vou ali Vai e foi Gostou Pronto Feijou Ferrou Agora ele Ele entende Que ele precisa De um equipamento top Para poder performar Aí se você A moto do cara hoje Vale duas vezes O valor da moto Porque está toda equipada Está toda aliviada Tem alívio de peso Hoje ele está com equipamento Top De piloto mesmo Então ele chegou Num ponto De que ele ficou viciado No troço Virou piloto amador Ele vai para a competição mesmo Ele sai daqui de Salvador Vai para a competição Com a moto dele Virou piloto Mesmo que na categoria amador Mas é piloto Então ele já está Num outro patamar Então muitas pessoas Não chegam nesse ponto Mas o caso do Vitor Ele já está usando Tudo top E aí o investimento dele É maior Para ele poder ter Performance de pista No seu caso Gustavo E o Vitor Começou com Um macacão barato Macacão acessível Barato não Que não tem nada barato Mas o macacão de entrada Ele começou com Um macacão de entrada E é o seu caso Vai que você gosta Entendeu Gustavo Vai que você se amarra Então aqui na descrição Tem o contato Da KM Motoshop Entre em contato com eles O Gustavo vai te orientar direitinho Eles mandam para o Brasil inteiro E você vai ter desconto de inscrito Esse macacão da X11 Eu estou recomendando muito mesmo O valor está legal É um macacão de entrada Um beijo Se tem um perigo Tem um aviso Se tem conselho Tem um pai ou filho Sonho com a estrada à frente De zero a cem A moto na reta Vai até bem Vai até bem Minha carteira de moto Hoje completa duas semanas Pode me chamar de emocionado Estou pronto pra aventura Na estrada Semana que vem Pode não existir Só podem estar mentindo Antes que um cavalo viajava Hoje minha moto tem quase os dez Certo no rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chato Ele está cito e vinte Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tem um aviso Tu quer me alter Vira as folto Se tem um aviso Se tem um aviso Se tem um aviso O ônibus Sua estrada Quer me espremer O caminho Milioneiros, por favor, tente me enfrentar Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10 Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10 Vento no rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chato Ele está a fim de fim de aqui Na estrada a marca é diferente Me fez Se tem uma moto grande vira asfalto Se tem uma centiceta ou ônibus na estrada quer me espremer Caminhoneiro, por favor, tente entender Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10 Seis 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 Seis